Direto da redação Deixa eu chamar a Cláudia Fritas de volta aí, deixa ela estar por aqui ainda. Cláudia, bem-vinda de novo, querida. Oi, Roberto. E cestou, né, Roberto? Então, vamos para a nossa dica para a diversão da família no fim de semana. Continua em cartaz a amostra educativa Galaxion Rio. É uma exposição imersiva e muito divertida que dá para toda a família participar. A ideia é desvendar os mistérios do universo através de um programa interativo, com jogos científicos e treinamentos. A amostra conta com 47 instalações voltadas para o entretenimento científico. No local, será possível fazer uma navegação pelo espaço sideral e conhecer planetas, o sol, a lua. Nos estandes, os visitantes podem ter acesso a óculos com realidade virtual. Lançador de anéis, bobina de tesla, mesa de plasma, túnel de neon, buraco negro, painel de controle da Estação Espacial Internacional, experimentar suminuadores de espaçonaves, enfim, é uma viagem pelo universo com os pés aqui na Terra. Essa exposição está acontecendo no primeiro piso do Shopping Fashion Mall, que fica em São Conrado, na Zona Sul do Rio, de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 horas da noite. E aos domingos, de 2 horas da tarde até às 8 horas da noite. Os ingressos variam entre R$ 45 e R$ 180 e podem ser comprados no local ou antecipado pelo portal galaxion.site. E agora, para quem gosta de música, fica uma outra dica. Nessa semana comemorativa dos namorados, o cantor, compositor e guitarrista da Gama, em Cidade Negra, lançou o seu novo single, Nega, em homenagem aos casais apaixonados. Ao ritmo do reggae, da Gama celebra um amor nesse hit e é ele mesmo quem faz o convite para o público do direto da redação para ir lá curtir esse som que já está disponível no canal do YouTube do da Gama. Vamos ouvir. Salve, galera, do programa direto da redação, com Roberto Barbosa. Aqui quem fala é o da Gama e hoje estou apresentando o meu novo videoclip para vocês poderem compartilhar com o público de vocês. Videoclip Negra, que eu gostei em homenagem aos namorados. Valeu. Abraço. É isso aí, Roberto. É só ir lá no canal do da Gama no YouTube para poder curtir um pouquinho de reggae nesse ritmo romântico. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudio. E o da Gama que já foi do Grupo Cidade Negra. Cláudio, bom fim de semana para você. Cláudio, bom fim de semana para você. Legenda Adriana Zanotto